Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos, uma sexta-feira de noite, normalmente sexta-feira de noite é mais difícil, é tudo mais difícil para a política e para estar em aula, outros lugares convidam mais a sexta-feira de noite, então agradeço a presença de todos. Eu quero, na verdade, antes de dar alguns recados, antes de apresentar e começarmos. Primeiro, para quem é aluno e vai precisar de horas complementares, vocês receberam um canhotinho na entrada, por favor preencham, entreguem na saída e para quem não é aluno da PUC, para quem não é aluno da FAMECOS, coloque o nome da faculdade, é da PUC, coloque o nome da faculdade e aí complica a coisa para nós aqui, mas assim, agradecer mesmo ao apoio de vocês, por vocês terem nos oferecido ele, para nós realmente é muito bom, e a gente quer que esse papo realmente ande o bastante. Esse papo vai acontecer tranquilamente, a Manuela vai fazer uma abertura, depois a gente está aqui para bater papo. Manuela, muito obrigado. A plateia é tua, que é a oportunidade, faça a abertura e apresente o Renato para nós aí. Eu ia ficar, que eu passei para o FAMECOS, eu acredito que eu não vou pôr ele aqui. Então, boa noite, gente. Na realidade, a proposta desses encontros que nós estamos realizando, que chamam Trocando Ideias, que ontem aconteceu na Universidade Federal, com o Geo Ives e hoje acontece aqui na TAMECOS com o Renato, é o oposto do que deu falar para vocês. Na realidade, o nosso mandato começou a fazer algumas discussões de como ouvir outras pessoas que podem contribuir para que a gente compreenda o momento que o Brasil passa, quais as angústias da população do nosso país, quais as faltas novas da política do nosso país, como se organiza o nosso país para enfrentar determinados desafios. Por isso que justamente chama Trocando Ideias, para que a gente não fique estático com as ideias que nós temos, para que a gente subverta um pouco a lógica da política tradicional, para discutir quem pensa diferente. Então, a ideia dessa abertura é só explicar o que nós trouxemos do Renato, para que o Renato apresente informações. Vocês devem ouvir falar muito do Renato na sala de aula. FAMECOS é uma faculdade que sempre nos conecta, do meu tempo, já faz 10 anos que eu saí, mas no meu tempo já nos conectavam muito com a realidade, então certamente conecta muito vocês com a realidade. E a realidade passa pelo que o Renato estuda. Então, estudar a realidade do Brasil hoje é estudar o que o Renato é o melhor cara, digamos assim, para nos explicar. E a nossa intenção minha, da minha equipe, é um exclusivamente assistir a esse encontro, de quem tem tantas informações e de quem representa o outro lado, que é uma geração muito mais jovem que a minha já. Veja, por mais jovem que eu seja, já faz uma década que eu saí daqui e poder aprender e levar para o nosso trabalho o saldo disso. Então, uma boa palestra. O que o Fábio disse é bastante importante. Se no meio da intervenção do Renato, se tiver algum esclarecimento para fazer, não perca uma oportunidade. Realmente, ouvir o Renato, eu citei muitas vezes, cada vez que eu escuto, é uma tampa que, é como se meu cérebro fosse uma panela, uma nova tampa fosse aberta, né, para novas ideias, para novas descobertas, para novas filhas mesmo de pensamento, de grandes descobertas ou novas interpretações sobre a realidade. Então, não perca uma oportunidade de esclarecer na hora, porque ele está acostumado com isso e, certamente, para vocês, vai fazer muita diferença na forma como vocês vão poder enfrentar a realidade daqui para frente. Então, um bom interno, uma boa palestra e Renato é contigo. Obrigado, queridos. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Um prazer exato estar aqui, Fabiano, obrigado mesmo pelo convite. Conheço bem esse auditório aqui, já fiz algumas coisas aqui, é sempre um prazer. Vocês repararam que a gente colocou a foto da Manu aqui para fazer propaganda, né? Vocês olharam aqui? Manu, você está melhor do que na foto aqui, mas tem. A gente separou para vocês um pouco do que o Data Popular tem estudado aí sobre a tal da classe C e da nova classe média brasileira. Hoje está na moda falar de classe C, mas quando a gente começou a falar sobre isso há 13 anos atrás, não estava na moda falar de classe C. Aliás, a gente tomou, na boa, quatro anos de prejuízo, porque poucas empresas acreditavam que a classe C fosse virar o que realmente virou no nosso Brasil. eu queria começar dizendo que todo mundo já sabe, ou menos deveria saber sobre a classe C, entendendo que que diabos isso tem a ver com a nossa vida. Alex, que saudade de você, muito bem-vindo. Meu amigo do Diário Gaúcho, muito bem. Inclusive, quem quiser mandar currículo, pessoal do jornalismo, está aí o curso do Diário Gaúcho, meu amigo. Mas voltando à história, o que nós vamos conversar aqui hoje, esse nosso bate-papo, é importante não apenas para ficar mais informado sobre o que está sendo feito, isso é importante para a nossa vida. Isso é importante e especial para a vida profissional de cada um de vocês. Porque cada vez mais as empresas estão olhando para esse público como um mercado consumidor importante, consumidor de produtos, de serviços e de informação. Eu falei, brincando a questão do currículo, mas não é brincadeira, não. O maior case editorial do Brasil, do Diário Gaúcho, de jornalismo popular, passou a se especializar efetivamente nesse público. Então, nós estamos falando aqui, basicamente, sobre a cara de quem efetivamente está mudando o Brasil e de um movimento que, como vocês vão ver, veio para ficar. Nos últimos anos, o Brasil deixou de ser um país com uma estrutura de pirâmide social, com mais gente na base da pirâmide. E virou um país com uma estrutura de losano social, com mais gente do que se convencionou chamar de classe Z ou de nova classe média brasileira. Isso aconteceu, basicamente, porque nos últimos anos o Brasil cresceu de uma forma desigual. Bom, a renda dos mais ricos cresceu 12% na última década. Dos mais pobres, 44%. Três vezes mais do que a renda dos mais ricos. Basicamente, a família da classe A e me dispensavam em pegar nas feiras escolares, porque ia viajar. Chegava no aeroporto e via a empregada pegando um avião, tanto quanto a ela. Nós estamos falando de uma mudança efetiva aqui, que passou a existir na estrutura de consumo. Mais gente viajando de avião, indo no shopping, comprando, gastando. E hoje, quem tem menos de 21, levanta a mão aqui para mim, por favor. Pô, é o que imaginei. Eu vou falar um negócio que talvez você só tenha estudado no cursinho. Que é o que significa viver num país de hiperinflação. Hoje, a inflação no Brasil está em 6% ao ano. Na época do Flamengo, estava em 80 ao mês. Pouquíssimo, ontem. 80 ao mês. O cidadão recebia o salário dele como se fosse um cubo de gelo embaixo de um sol de 40 graus. O cara pegava o cubo de gelo, que era o salário dele. E tinha que sair correndo com aquele cubo de gelo derretendo, derretendo, derretendo. Até o primeiro supermercado que encontrava pela frente. Com uma mão segurava você que remarcava preço. Era uma categoria profissional na época. Vinha escrito lá na carteira assinada, remarcador de preço. E na outra tinha que encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês, que hoje praticamente não existe. Porque naquela época, ou você estocava alimento ou sua família não comia até o final. As casas tinham que ter um cubo do a menos, porque no lugar do banheiro tinha que ter a tal da dispensa. Vocês lembram da dispensa? É um cofre de comida? Cofre de comida? Freezer horizontal. Sabe aquele que vocês veem no bar? Aqueles freezers gigantes horizontais? Aquilo tinha na casa das pessoas. Porque elas precisavam guardar aquelas peças de carne enorme para estocar alimento. Hoje o freezer horizontal não serve para nada. Serve no máximo para guardar marido picadinho. Então, nunca antes na história desse país, começou lá atrás o controle da infra-inflação. Melhorou muito com o aumento do emprego formal, que levou ao aumento do crédito e à expansão efetiva do consumo. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Levanta a mão para mim, por favor, quem é classique. Quem é rico aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é rico? Quem é pobre aqui? Quem é classe média? Uau. Vamos lá. Média é o conceito estatístico. Desculpa perguntar, quanta mensalidade? Mil reais. Mil setecentos e vinte reais. Ok. Pessoal, vamos lá. Nós chamamos de classe média, ou classe C, que é a mesma coisa. O C está no meio, né? Tem a B em cima, D embaixo. O C está na média lá, está no meio. Nós chamamos de classe C. famílias com renda por pessoa da família de trezentos e vinte a mil cento e vinte reais por pessoa da família. De trezentos e vinte a mil cento e vinte reais por pessoa da família. Uma família de quatro pessoas, dá uma renda familiar aí de pouco mais de mil e duzentos a pouco menos de quatro quilos. Ou seja, quem não é bolsista dificilmente é classe média aqui. Entre nós, isso é muito ou pouco para ser chamado de classe média? O que vocês acham? Muito ou pouco? Pouco? Ridiculamente pouco. É muito pouco. E por que que então se chama isso de classe média? Porque metade da população brasileira ganha menos do que quinhentos e treze reais por pessoa da família. Metade da população brasileira. Os cinco por cento mais ricos do Brasil têm uma renda por pessoa da família de dois mil quatrocentos e cinquenta reais. Dois mil e quinhentos, para redondar. Uma família de duas pessoas, é uma renda familiar de cinco mil. Uma família de três pessoas, de sete, quinhentos. Uma família de quatro pessoas, que é a média, uma renda familiar de dez mil reais. Só cinco por cento das famílias ganham mais do que isso, galera. O que que esse gráfico que está aqui atrás de mim significa? Porque a renda no Brasil ainda é muito mal distribuída. Muito mal distribuída. Qual é a boa notícia que o gráfico diz? Que nós e o Abílio Diniz somos da mesma classe econômica, está todo mundo lá no topo da pirâmide. O que tem gente aqui que entrou achando que era pobre ou classe média e descobriu que é rico é impressionante. Nós não podemos falar que os cinco por cento mais ricos no Brasil são médias. Não é média de nada, é o topo da pirâmide. Eu dei uma aula na GV outro dia, perguntei quem era a classe média, todo mundo levantou a mão, igual vocês. E aí, eu falei, não, é todo mundo rico. Não sei. Não, mas lá a mensalidade estava mais cara. Lá a mensalidade estava dois pau e meio. E aí, todo mundo levantou a mão. E aí, o cara do fundo falou, Renato, você está dizendo que eu sou rico? Eu falei, tem que ter um filho da mãe que senta no fundo e me aferrar a nossa vida, né? Por favor, não façam isso comigo. O cara levantou a mão e falou, Renato, você está dizendo que eu sou rico? Eu falei, exatamente. Rico é o Antônio Hermínio de Moraes, o Abelio Diniz, na época o Henrique Batista. Agora o Henrique está em boa gente aqui. São eles que estão lá no topo da pirâmide de renda. Eu falei, não, eles não estão no topo da pirâmide. Eles são os faraós, eles mandam na pirâmide. Então, entender que média é um conceito estatístico é o primeiro desafio para entender o que mudou na renda brasileira. Toda vez que eu mostro esse gráfico, alguém pergunta, tudo bem, Renato, mas compara a classe média brasileira com a classe média norte-americana. Eu ouvi tantas vezes isso. Fiquei com o saco tão cheio de ouvir essa pergunta que eu fui comparar com a classe média norte-americana. E aí eu descobri que não dá para comparar com a classe média norte-americana. Porque os americanos são mais ricos que 89% da população mundial. Agora, quando eu comparo a classe média brasileira com o resto do mundo, eu descubro que essa classe média brasileira, que vai de 320 a 1.120 reais por pessoa na família, é mais rica que 54% da população mundial. Ou seja, mais pobre do que a classe média brasileira, tem um bilhão de chineses, um bilhão de indianos, quase todo o continente africano. Na prática, significa que comparado com os americanos, nós somos pobres, comparado com o resto do mundo, a classe média brasileira é uma classe média alta. Como é que se deu essa mudança de classe nos últimos anos? Em 2003, a classe A e B era 13%, a classe C 38%, e metade da população era a classe D. Vocês veem que o rosinha vai diminuindo, o amarelo vai crescendo. Significa, na prática, que no Brasil, a classe C cresce de baixo para cima. De baixo para cima. Reparem no azulzinho aqui. É a classe A e B. A gente fez uma pesquisa, aliás, foi capa da revista Exame, em que 44% da classe A e B era a primeira geração de pessoas com dinheiro da classe B. 44%. A mãe não era da classe B, o pai não era da classe B, mas ele é. E eu não estou falando de jogador de futebol, cantor de música sertanejo, eles não são tantos assim. Nós estamos falando de um empreendedor, de milhões de brasileiros, que há 10 anos atrás ergueram uma laje na casa de morável, foram morar na parte de cima, foram morar na parte de cima, abriram uma distribuidora de água, e hoje ganham 10, 20, 30 mil reais por mês. A Globo contratou o Data Popular para fazer um workshop no Projac, para a novela Avenida Brasil. Vocês lembram dela? Do Tufão, da Caminha. A gente passou lá uma semana morando no Projac, convivendo com o pessoal do Projac, fazendo workshop, para entender quais eram os valores desse novo rico que estava surgindo aqui. que era um cara que tinha orgulho da sua história. O Tufão não queria mudar para a zona sul, vocês lembram disso? Quando até a vida do Brasil começa a ficar velha, você começa a sentir... Então nós estamos falando na prática de um orgulho da sua história, da sua origem, que é quase tão forte quanto o orgulho que os gaúchos têm de ter nascido no Rio Grande do Sul. Só para vocês entenderem a dimensão do orgulho da classe C. Então, tão verdade quanto falar que existe uma nova classe média, falando que está existindo uma nova elite de milhões de brasileiros que têm bolso de classe A e cabeça de classe C. Mas como é que isso se dá aqui no Rio Grande? Em 2004, a classe C no Rio Grande do Sul era 52%, 31% aqui a classe D e E e 17% da classe E. Ou seja, em 2004, já tinha uma configuração muito parecida com a de hoje. Hoje, a distribuição de classes no Rio Grande do Sul equivale ao que vai ser o Brasil, ao que vai ser o Brasil daqui a 10 anos. O Rio Grande do Sul é vanguarda das classes econômicas do Brasil. Hoje, tem aqui 24, 54, 22 no Brasil. No Rio Grande, 57. Aqui hoje. O que é o que nós vamos ser? O resto do Brasil vai ser só daqui a 10 anos. Então, o Rio Grande do Sul está há 10 anos na frente da distribuição de classes econômicas que existe no Brasil. Bom, se o Brasil cresceu de baixo para cima, mercados que antes eram completamente invisíveis cresceram, ganharam força. Um deles é a favela. O Brasil tem 11,7 milhões de pessoas morando em favela no Brasil. 11,7 milhões de pessoas. Se existisse um Estado da Federação chamado Favela Brasileira, esse é o quinto maior Estado do país. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Estamos falando disso. 11,7 milhões de pessoas que consomem 63 bilhões de reais por ano. Dois terços dos moradores de favela pertencem à metade mais rica. Quantas vezes o pessoal de jornalismo está pensando em como fazer uma notícia, dar uma notícia que o morador da favela entende? Ou quantas vezes nós estamos fazendo um filme publicitário pensando no consumidor final, o cara da classe C? Só que é um mercado gigantesco. Quem se especializar nisso tem muito mais chance de dar certo. O que acontece é que a mudança de renda do Brasil foi numa velocidade tão grande que é muito comum nas favelas brasileiras a gente encontrar cenas como essa. Alguém imagina que esta casa e esta casa são a mesma casa? Por fora e por dentro. Se não fosse o gelbozano do Corinthians eu ia achar que essa foto é mentirosa. Mas está aqui, gelbozano do timão. Na prática, quem vê rosto não vê bolso. Quem vê rosto não vê bolso. Então não dá para a gente achar que o que o Kotler escreveu para os publicitários lá atrás serve para a F&D para essa nova classe C. Que o manual de jornalismo feito na época que só a classe A e B lia jornal serve para se comunicar com essa mudança que tem acontecido no país. Bom, com tudo isso, quando a gente pergunta para os brasileiros se eles são otimistas ou não com relação à vida melhorar a grande maioria se mostra otimista em todas as classes. O que que muda? Que a gente pergunta quem é o responsável pela melhora de vida das pessoas? 87% responde eu e meu próprio esforço, 61% Deus, 54% da minha família, a sorte 13% e o governo lá embaixo com 9%. Responsável por melhorar a vida das pessoas. Na prática, significa que eu quero um governo que não me atrapalhe. E que cada um começa cada vez mais a chamar para si essa responsa de estar melhorando de vida. O grande desafio, pessoal, é que em geral a elite, que é quem está nas agências de propaganda, quem é que dirige a redação dos jornais, a elite tem um jeito de pensar muito diferente da classe C. não entende a classe C. Eu fiz faculdade de propaganda. Eu tinha um professor de teoria da comunicação que toda aula chegava e escrevia comunicação não é o que você fala, é o que o seu interlocutor entende. Comunicação não é o que você fala, é o que o seu interlocutor entende. Eu achava o cara um mala. Depois eu descobri que ele não é tão mala assim. E que o primeiro passo é a gente enxergar que esse cara da classe C ele é um cara parecido com a gente, só que com pouco menos de dinheiro no bolso. Não é isso. Ele tem um jeito próprio de pensar. A BBC de Londres fez uma pergunta para a gente. Eles queriam saber como que a classe alta no Brasil se considera. Nós vimos que 55% da classe alta acha que é classe média. Mas, pasmem, 35% da classe A e B jura que é pobre. Tem certeza que é pobre. Quando essa notícia foi divulgada, a BBC é uma agência de notícias importante, então um monte de jornal perguntou a matéria. Foi engraçado porque um leitor mandou uma carta para um jornal de grande circulação lá em São Paulo falando o seguinte. sempre achei que era a classe média. Lendo o jornal descobri que sou rico. É um absurdo falar que eu sou rico, eu sou pai de família, tenho três filhos, tenho que pagar colégio particular para os meus três filhos, convênio médico para a família inteira, colocar gasolina nos meus dois carros, viajar para a Disney todo ano. Não sobra dinheiro para nada. Como é que vem falar que eu sou rico? Meu amigo, aqui e em qualquer lugar do mundo, todo mundo que faz isso, é rico. Mas não, rico é sempre o outro no Brasil. É rico é o seu chefe, rico é o patrão, rico é o Fabiano, são eles que estão lá no topo da pirâmide de rindo. E o que acontece? Esse cara, que é a elite tradicional, mas jura que é classe média, começou a ficar incomodado com a democratização do consumo. para mostrar de uma forma engraçada o que é isso, vamos ver como é que eles se vêem. salve, 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 aqui é Branco Drama, valeu, valeu todo mundo, Chiquinho Escarpa, Amale Júnior, é nóis. Sabe o que é? Bronteiro, Itaú, personalité, pega a fila do banco, dando papo meu 3G, vida insuportável, eu falo pra vocês, meu daqui se não chega, tô atrasado pro francês, tenho vontade de matar minha empregada, queimou minha camisa da Bergkot, me importada, às vezes até penso em fugir de casa, mas tenho hotel que deixa minha rinite atacada, o caos aéreo me deixa infeliz, mais de uma hora de espera pra voltar, de Paris, do mundo na saída, bagunça no pre-shop, não comprei esses produtos, o mundo escuta o nosso pobre, manda no shopping no meio da pobrecada, um monte de dia a dia que faz compra parcelada, e essa fila do Starbucks é foda, eu já bebi aqui antes de virar moda, eu sou da classe que sustenta esse país, não tem força família, meu pai não é juiz, a minha vida é bebiota de pobre, classe média sofre, não como milhojo, mas nem como caviar, se eu quero ir pra balada, eu tenho que trabalhar, é caro, não ter essa vidinha de pobre, classe média sofre, é foda, se a internet cai, eu quero explodir, essa vida não tá mais, já não aguento, tanta humilhação, minha Mercedes quebrou, tive que pegar um fusão, cheio de pobre, suado e infeliz, que mundo injusto, esse não é o fim que eu quis, eu podia estar roubando ou matando, mas só quero meu jacuzzi, e um mês que 12 anos, São Paulo, centro é uma hora de tempo, não posso nem sair de Veracruz, não arrisco, ter que me preocupar, e saber andar na pista, o drama de não ter como pagar o motorista, discriminado por não ter o sobrenome, sou classe média branca, igual o meu iPhone, dinheiro é meu esquema, mulher não é problema, manhã não vem nos lares, é o meu maior dilema, eu sou da classe que sustenta esse país, não tem nossa família, meu pai não é juiz, a minha vida é bebioca de um pobre, classe média sofre, não como milhojo, mas nem vou caminhar, não quero ir pra balada, eu tenho que trabalhar, ou seja, a democratização dos espaços de consumo, aconteceram numa velocidade muito menor, do que a democratização do consumo, propriamente dito, e aí, a gente não consegue, na prática, sacar, as diferenças que existem entre as classes, do jeito de pensar, de ver o mundo, dos valores, fazer uma pergunta pra vocês, levanta a mão pra mim, por favor, e fica com a mão levantada, quem sabe o nome, de pelo menos dois vizinhos, por favor, levanta a mão, continua com a mão levantada, quem visitou um dos vizinhos, nos últimos 15 dias, quem cuidou do filho do vizinho, nos últimos 15 dias, não é da vizinha, é do filho do vizinho, 44% da classe C, conhece e se relaciona, com seus vizinhos, cuidou do filho do vizinho, conhece e se relaciona, 66%, cuidou do filho, 44%, eu não sei nem o nome do vizinho, Renato, você está dizendo o que, que esse cara é mais bacana, que ele é legal, que ele é solidário, não, eu estou dizendo que ele precisa do vizinho, porque se eu não cuidar da filha da minha vizinha, ela não me empresta o cartão de crédito, sim, eles emprestam o cartão de crédito, levanta a mão pra mim, por favor, quem tem ponto de wi-fi dentro de casa, internet, wi-fi dentro de casa, na Rocinha, todo mundo tem também, a diferença é que a gente paga 100 pau, na Rocinha, eles fazem vaquinha, pra ratear o ponto de wi-fi, agora imagina, pra gente chegar pra aquele vizinho, que a gente nem conhece direito, e falar, e aí meu irmão, vamos rachar o ponto de wi-fi, não dá, não dá, então, essa relação de troca, de reciprocidade, tem a ver diretamente, com as estratégias de sobrevivência, com as estratégias de sobrevivência, do cara da classe C, por ele ter mais amigos, eles tem 70% mais amigos, na prática, eles fazem com que a grana renda muito mais, cuidando do filho do vizinho, emprestando cartão de crédito, rateando o ponto de wi-fi, eles também acreditam mais, em produtos, preferem comprar mais produtos nacionais, do que a classe A e B, pesquisam mais preço, e acreditam mais na educação, como um valor, de transformação social, o problema é que na prática, todo mundo acha que entende tudo de classe C, e o grande erro, é acreditar no senso comum, eu já tive vice-presidente de multinacional, que virou para mim e falou, Renato, eu entendo tudo de classe C, fui até padrinho da minha empregada doméstica, isso não quer dizer nada, e aí as empresas erram, porque acham que entendem de classe C, para mostrar o que é isso na prática, a gente saiu na rua e perguntou para mulheres da classe A, como elas acham que a classe C é como, A, como é que é? A gente é uma vida completamente verdadeira, né? Agora, eu acho que dá para fazer tudo, eu não acho que é tão exaustivo, assim, acho que a gente precisa se organizar melhor. Eu trabalhei 4 horas, e como é que é? Quantas horas por dia você está na rua? Ah, umas 12 horas dá, porque 8 horas de trabalho, ida e volta deve dar 12 horas mais ou menos. E quando você volta, o que você tem que fazer em casa? Tudo, tudo. E eu pedi meu diploma, fui mulher minha no trabalho. Como a menina nunca me estudou, eu até hoje fui no salário e dava me estudar. Mas eu acho que a condição delas não permite de comprar esse produto de... De vaidade. O dinheiro acho que não dá pra chegar, porque os produtos são caros, né? Pra comprar meus produtos de beleza, sapato, roupa, isso aí é com meu dinheiro. E assim, em relação, por exemplo, até acesso a viagem de avião? Ainda não é tão acessível pras pessoas de baixa renda, né? Ainda não é, é caro. Prático, né? Se eu fosse de ônibus, eu ia ficar 3 dias na estrada e de avião foi 3 horas. Eu acho que elas tomam mais pelo da promoção. Eu não vou levar aquele que foi na promoção, se não for aquele que eu uso. Então eu levo aquele e outro. Sempre costumo levar. Tipo carne, carne não é uma coisa. Tipo assim, eu não vou aquele, o mais barato. Então cuidado com o senso comum. Se a gente acreditar no senso comum, nós vamos errar, quebrar caro, que é óbvio pra gente, tá longe de ser óbvio pra nova classe média brasileira. Um outro senso comum, claro, claro, tem a ver com o tipo de beleza. A gente fez uma pesquisa, foi uma pesquisa grande online, com 30 mil pessoas no Brasil. A gente mostrava 3 fotografias sem mostrar o corpo da modelo, só mostrando o rosto da modelo. E perguntava pras mulheres qual era o corpo que elas achavam mais bonito, e pros homens qual era o corpo que ela gostaria de ter e pros homens qual era o corpo que achavam mais bonito. Vocês entenderam a pergunta ou não? Homem, mais bonito. Mulheres, o que gostaria de ser. Só por curiosidade, deixa eu ver como é que daria essa votação aqui. Entensa, mulheres, vocês vão votar no corpo? No corpo, vocês gostariam de ter. E homens, no mais bonito, ok? Quem vota no número 1, levanta a mão pra mim, por favor. Falei, Manu. Número 2. Número 3. Muito bem. Os votos no Brasil foram mais ou menos o seguinte. Com 5% dos votos, praticamente com os votos das jovens mulheres de classe A, número 1, Gisele Pitty. Com 25% dos votos, votos das mulheres da classe A e B, que é o grosso que a gente tem aqui, e de poucos homens. Número 2, Juliana Paz. A grande vencedora, com o voto de praticamente todas as mulheres da classe C, e de todos os homens com 70% dos votos, Gise Arruda. Gise Arruda. Ou seja, sem mostrar o rosto, sem mostrar o rosto, o brasileiro prefere o corpo da Gise do que o corpo da Gisele. Renato, isso é legal, isso é curiosidade, mas que diabos isso tem a ver? Graças a uma pesquisa muito parecida com a essa que nós fizemos pra C&A, elas reposicionaram a Gisele, fazendo com a coleção da Gisele Pitty, deixasse de ser feita, como com ideais e tendências internacionais de moda, e passasse a ser lançado a coleção Poderosas do Brasil, que era inspirado na história de mulheres reais. Pesquisem Poderosas do Brasil no YouTube, vocês vão ver lá, os vídeos que foi feito dela indo na casa das pessoas, abrindo o guarda-roupa, vendo tudo isso. Só que isso fez com que elas escolhessem uma nova Garota Propaganda, uma nova coleção, que foi a coleção mais vendida da história da C&A, que era estrelada, feita e elaborada, nada mais, nada menos do que a Preta Gil. E a coleção da Preta Gil vendeu mais do que a coleção da Gisele na C&A. Porque o ideal de beleza está muito mais próximo da rainha de escola de samba do que de modelo de passarela. E não nos cabe mudar isso, nos cabe entender isso. E isso acontece por quê? Por mais que a preocupação da saúde e da boa forma seja grande, 78% das mulheres acham importante manter a forma, 69% fala que aceita pagar mais caro para os produtos saudáveis, 57% das mulheres não abrem mão de comer doces e frituras. Ah, Renato, tudo bem, ela come doce e fritura, mas malha. Não, malha. 75%, 3 quartos, 3 quartos das mulheres. Não, malha. 12%, sempre, 13%, somente, às vezes. Só 25% de fato fazem ginástica. Você come fritura. Você não malha. Acontece isso. Nos últimos 20 anos, as mulheres brasileiras ganharam 6 quilos de peso, 3 centímetros de altura, 4 centímetros de busco, 9 centímetros de cintura, 4 centímetros de quadril e crescendo. E crescendo junto com a autoestima. Nunca se viu tanta gordinha com pírsel no umbigo? Feliz? Mulher da classe A, passa na frente de uma obra, mexeram com ela, xiii, engordei. Mulher da classe C. O que que tá acontecendo que não tão mexendo comigo? Pessoal, não tô fazendo juízo de valor, não é mais feio, mas bonito. É uma questão que ainda bem, que graças à melhora da autoestima, à melhora da renda, nós estamos saindo da ditadura e da magreza. E isso é um grande avanço pra autoestima da população brasileira. Sendo que o padrão médio da mulher brasileira é esse daqui. É esse o padrão médio da mulher brasileira. E ela tá feliz sempre, toda como toda. A mulher querendo emagrecer dois quilos. Não interessa se ela tem 100 ou se ela tem 50. Ela quer emagrecer dois quilos. Mas esse é o padrão médio da mulher brasileira. E isso impacta as estratégias de negócios, de produtos. Por exemplo, da Renner, da Marisa, da Rachuelo, da C&A. Então isso tem a ver com o nosso dia a dia, com as empresas que a gente pode em algum momento trabalhar com isso. Pessoal, o que fez com que o Brasil mudasse não foi o Bolsa Família, foi a geração de emprego. De emprego formal. Antes de qualquer um. O Brasil ganhou 20 milhões de empregos formais na última década. Pessoal, me ajudem agora. Pra vocês, qual é a diferença de quem trabalha com emprego formal ou não trabalha com emprego formal? Vamos lá. Uma diferença. Primeiro. Vou ouvir. Aposentadoria. Ótimo. O que mais? FGTS. O que significa FGTS na prática? É o fundo de garantia por tempo de serviço. Poupança. Que ele pode usar, por exemplo, pra comprar a casa própria. O que mais? Acesso à aquisição de patrimônio. Carro, apartamento. Patrimônio, mas ele podia ser um empreendedor e ter patrimônio também. Mas tudo bem, com FGTS ele consegue comprar casa. Então, comprovar só um dinheiro. O salário pode ser mais alto. E daí depende. Algumas vezes é, outras vezes não é. O que mais? Dá pra fazer o crediário. Boa! Crediário. Você tem condições de comprovar renda. Então, na verdade, o crediário cresceu também porque o cara passou a ter condições de comprovar renda. O que mais? Não, carteira assinada sim. Mas o que significa carteira assinada? Férias. Ninguém falou em férias. Décimo terceiro é trabalhar 11 meses e ter 13 salários. Isso é o adicional de férias de um terço. Então, vamos entender. Olha o impacto que isso tem no mercado de consumo. Mercado de turismo. O cara é obrigado a tirar férias e ainda tem um terço de férias. Estoura o mercado de turismo. Milhões de brasileiros viajam de avião pela primeira vez. Mercado de cosméticos. A mulher está indo para o mercado de trabalho. Está com dinheiro próprio. E não sei se vocês sabem, mas de cada cinco maiores profissões das mulheres da classe C, quatro são de atendimento ao público. É vendedora, é recepcionista, é representante comercial. Então, nós estamos falando na prática de uma mulher que está cada vez mais com dinheiro para comprar produtos e serviços de beleza. E com uma necessidade objetiva de ter mais chance de crescer no mercado de trabalho do que se não tivesse. 57% dos brasileiros acham que uma mulher bonita tem mais chance de ter sucesso profissional. Isso, só que essa mulher foi para o mercado de trabalho, mas o homem não foi para a cozinha. Não foi dividir as tarefas domésticas. Então, isso impacta a comida congelada, produtos semiprontos, micro-ondas, freezer. Apenas essa porcaria de carteira assinada impacta nas estratégias de negócios de todo mundo. De todo mundo. Vamos falar de consumo, então. Antes de falar os números de consumo do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul, a gente precisa entender o que significa consumir para a classe C. Consumir é, antes de tudo, esquecer do passado de pobreza. Eu passei uma semana morando na Coab 1, em Artur Alvim, na Zona Leste de São Paulo, num apartamento de 39 metros quadrados. Em que morava um gato, um cachorro, e mais três pessoas. Todos os corintianos, inclusive o gato e o cachorro. Em 39 metros quadrados. Eles só me aceitaram quando, pela primeira vez, eu repetia o prato de comida. Quando eu repetia o prato de comida, eu vi uma sensação de alívio no gosto de todo mundo. A dona de casa virou para mim e falou, Ufa, Renata, eu pensei que você não tinha gostado do meu tempero. O marido dela, viu, foi pior. Ele falou, eu pensei que você achou que eu era pobre e não podia te oferecer dois pratos de comida. E aí eu entendi que consumir é, antes de tudo, esquecer do passado de pobreza. É poder oferecer. Que quando eles compram uma roupa bacana, quando eles compram uma roupa bacana, é para se dar melhor numa entrevista de emprego, muitas vezes. E outra vez, morando no Morro Dora Marta, no Rio de Janeiro, eu perguntei para uma mulher por que ela estava tão feliz. Ela falou, porque finalmente eu comprei a primeira máquina de lavar roupa da minha família. Como é que a senhora pagou? Como pobre paga, fiz um carnê. Por acaso você fez as contas para saber quanto de juros você está pagando? Claro que fiz, eu não sou burro. Papai, idiota, né? E por que então você não guardou o dinheiro para pagar a vista? E fazer uma economia? Esperou um pouquinho, fez a economia e pagava a vista. E com essa sobra você podia comprar outras coisas, realizar outros sonhos. Ela olhou para a minha cara e falou, Renato, com essa carinha de rico, você nunca lavou roupa no tanque na sua vida, né? Porque se uma vez na sua vida você tivesse lavado roupa no tanque, você ia entender por que eu não vou passar todo dia estragando o esmalte e lavando roupa, quando eu posso ter minha máquina de lavar. Eu quero minha máquina de lavar. Agora! E não nos cabe, com a lógica da elite, da planilha do Excel, de uma racionalidade da classe A e B, decidir o que é melhor para a dona Maria, se é estragar o esmalte ou se é pagar parcelado. O fato é que, para entender essa diferença, a gente fez uma pesquisa muito bacana, com patroas e empregadas domésticas, para saber a diferença que elas têm no jeito de pensar. Vamos ver o resultado. Talvez precisamos aumentar o óleo. As pessoas decidem o que comprar e como usar. Administram a casa onde trabalham como se fossem delas. Mas empregadas domésticas e patroas muitas vezes têm visões diferentes quanto ao consumo. A recorte Maria Manso mostra que, para as assistentes do lar, o que vale mesmo é a partura. As vezes, na minha casa eu compro melhor e aqui não compro. A cadeia é amusada mesmo, mas ela é a patroa Iboni e ilustram bem as diferenças no jeito de ver o mundo do consumo. A pesquisa que traçou um novo perfil das domésticas descobriu que as empregadas seguem a lógica da partura e as donas de casa das classes A e B, a lógica da exclusividade. Vamos pegar, por exemplo, o comércio de roupas. Para chamar a atenção da patroa, que quer exclusividade e tem dinheiro para pagar por isso, as lojas de grifes põem uma peça de cada vez. A ideia é de que com esse conjunto ela vai se destacar na multidão, vai ser única. Já para seduzir as empregadas, as lojas populares enchem as vidrinhas. Quanto mais roupas, melhor. É que pela lógica da partura, a satisfação vem da quantidade. Encher as sacolas é sinal de status. Candeia, por exemplo, sempre volta da feira com o carrinho lotado. Não perde uma promoção. É que eu tinha comprado e eu não sabia que eu ia ganhar um brinde. Os pesquisadores também perguntaram às domésticas o que elas comprariam se tivessem o dinheiro das patroas. A resposta foi quase unânime. Foi muito interessante ouvir... Isso é merchandising. A gente fala que se ela tivesse o dinheiro que a patroa tem, ela ia comer muito melhor do que a patroa. É muito comum as empregadas domésticas falarem, olha, quando você recebe alguém na sua casa, se não sobrar comida, é porque faltou. De novo, Candeia, e aí foi. Confirmam o que a pesquisa mostrou. Aqui se for macarrão, é macarrão e macarrão. E macarrão, né? Na minha casa não. Tem que ter macarrão, barro, feijão, a carne. Tem que ter tudo isso. Que maior, né? A gente precisa ter uma quantidade maior. Porque eu já como. Dá pra ver pelo tamanho das ruas, né? Eu sempre digo que não consigo reclamar da Candeia, porque ela é o que ela é. Eu não tô partindo do ideal e tentando botar o ideal dentro de casa. A Candeia é assim, né? Pessoal, a Candeia é assim. Eu conheço a Candeia, já fui na casa da Candeia. Nunca tive um caso com a Candeia, já não sei. Mas a Candeia já viajou de avião a essa altura do campeonato mais de seis vezes. A Candeia tem cinco cartões de crédito. A Candeia tá fazendo terapia porque tá de saco cheio do marido. E se eu falasse pra vocês, olha, alguém que tem cartão de crédito, viagem de avião e faz terapia, pode ser assinante do seu jornal? Alguém ia ter alguma dúvida de dizer, claro que pode. Pode comprar o seu produto? Claro que pode. E quantas vezes se faz comunicação pensando na Candeia? E só de Candeias eu tenho sete milhões no Brasil. Agora, a Candeia tem alguma cara de quem quer ficar parecida com a patroa? Nenhuma. A patroa é petulária, joga dinheiro fora. Não entende por que que na hora do almoço só come um franguinho com salada, podendo comer o prato cheio. A classe C definitivamente não aspira mais ser como a classe A. Só que a classe C movimenta por ano 1.17 trilhão de reais. 1.17 trilhão de reais é tanto dinheiro que se a classe média brasileira fosse um país, ela seria o décimo segundo maior país do mundo em população. O décimo oitavo maior país do mundo em consumo. Se a classe C brasileira fosse um país, ela estaria no G20, no consumo mundial. Então nós não estamos mais falando de um nicho de mercado, ou de um nicho de cidadãos, ou de um nicho de consumidores. Nós estamos falando do verdadeiro mercado brasileiro. E aqui no Sul não é diferente. A classe média do Rio Grande do Sul movimenta por ano 68 bilhões de reais. Só a classe C gaúcha. Só a classe C gaúcha. Sabe o que é 68 bilhões de reais? Pega um país, sei lá, a Argentina. Ou sobe mais do que isso. Um país menor. A Bolívia. O Paraguai. Se vocês somarem o consumo da Bolívia com o consumo do Paraguai, é menos do que a classe C gaúcha consome. Esse lítio é bom. 68 bilhões de reais é mais do que o Paraguai somando com a Bolívia. Tem gente, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que fala, ah, mas eu tenho que olhar para a classe C. Será que o mercado é muito tempo? Será que compra o jornal? 50 reais de cada 100 reais gasto com alimentação no Rio Grande do Sul são gastos pela classe C? 51% dos 4 bilhões de reais gastos com eletrodomésticos no Rio Grande do Sul são gastos pela classe C? 52% dos medicamentos? Bom, pessoal, que a classe C mudou o Brasil, a gente já sabe. Mas quem são os protagonistas da nova classe média brasileira? A gente encontrou três protagonistas. Em primeiro lugar, são os negros. De cada dez pessoas que melhoraram de vida no Brasil, oito são negras. E o Faustão ainda acha engraçado fazer piada de malboço na televisão. O cabelo da velarinha. Oito de cada dez pessoas que melhoraram de vida. Eu falei isso para uma rede de varejo, a segunda maior rede de varejo do Brasil. Falei, olha, vocês têm que usar garotos em propagandas negras. Eu falei, ah, já saquei, tem que ser politicamente correto. Falei, não, eles são um público importante. Daí o cara colocou uma mulher negra na propaganda do supermercado. Quem? O papel ela estava fazendo. Empregada. Ajudando a patroa a colocar as roupas. Ah, as roupas no carro. Falei, tudo errado. Ela é a que compra. Ela é a que está consumindo. E vocês não têm que se preocupar em ser politicamente correto. Vocês têm que entender que os negros, o movimento é um por ano. 720 bilhões de reais. E a última coisa que o negro quer ser é parecer branco. Que bom, graças a Deus. Segundo o público que mudou o Brasil são os jovens. 42 milhões de jovens no Brasil de 18 a 30 anos de idade. São 21% da população, 32% do eleitorado. Jovens. O Brasil vive o que a gente chama de bônus demográfico. Que é a maior concentração de pessoas em idade autonomicamente ativa. Quando você pega a classe A, 47% tem mais. 47% da classe A tem mais do que 40 anos de idade. Ou seja, é velho para burro. Esse número cai para 34% na classe C e para 29% na classe D. Bônus demográfico é o momento histórico de cada país. Onde você tem mais. O Brasil vive o que a gente chama de bônus demográfico. De idade com autoestima do que uma questão objetiva. E 53% dos homens casados afirmam que a palavra final do computador da família foi dada pela mulher. Aí eu não acreditei, achei que era mentira. E fui conferir em loco. Em loco. Uma dessas famílias. Peguei um questionário e fui lá visitar a família. Era um jovem casal que de fato tinha acabado de comprar o computador. Eu cheguei lá e perguntei para ele. Vem cá, vocês compraram o computador? Quem é que decidiu a compra do computador? Então antes de eu terminar de perguntar, a mulher levantou para o cara e falou. Como assim quem é que decidiu? Meu marido. Claro. E o marido tinha dito que era ela. Eu falei, por que foi o seu marido? Porque ele entende muito mais de tecnologia do que eu. Interessante, é bacana o computador que o seu marido escolheu. É maravilhoso, tem Intel Core 2 Duo, 4 GB de memória, Wi-Fi, Bluetooth, o MK integrado. Falou com o coração inteiro do computador. Eu ainda não tinha entendido. Eu falei, deixa eu dar uma olhada então no computador que o seu marido escolheu. Tá bom, bem, pega lá o computador para mostrar para o moço. E apareceu esse sujeito segurando o notebook. Rosa. Rosa. Que segundo ela, quem escolheu foi ele. E olha a cara de feliz, rapaz. Então ficou claro que para a mulher o importante não é falar aqui, mano. O importante é que as coisas aconteçam do jeito delas. Vamos ver afinal quem é aqui, mano. A mulher é a mulher. É a mulher. A mulher é mais holística, é mais ampla, ela é mais conhecida. A mulher resiste mais à dor. A mulher resiste mais às dificuldades da mulher. O poder que a mulher exerce sobre o homem é uma coisa meio que inexplicável. O domínio, com toda a sutileza, entendeu? Sem mandar, sem xingar, sem lutar. A mulher está muito à frente com o homem, muito mais espectro, muito mais gênero. O homem que é machista demais, que não aceita que a mulher ocupe um lugar de superior ao homem. Tem homem que não aceita, né? Está aí a presidente da república. Se ela se determinar a vencer, não tem como derrotá-la. O homem que escuta a mulher, ele vive feliz. Ele vive o casamento maravilhoso. Eu estou na função desse dia, eu sou o auxiliar dela. 80%, sim, dependemos dela. A palavra final é a dela. Você se imagina vivendo sem a sua mulher? Eu, sem a minha, com certeza não. Com certeza não. Foi feita até que a morte nos separe mesmo. E eu espero que a morte seja bem longe. Ah, que me... Outro dia a gente estava fazendo uma pesquisa sobre bancos. E aí eu perguntei... E renda das mulheres. Estava perguntei para uma mulher, sei lá, trabalhar. Ela falava, não, não trabalho. Só ajudo o meu marido no trabalho dele. E que interessante, qual é o trabalho do seu marido? Ele é dono de uma oficina mecânica. Mais masculina, impossível, né? Você ajuda o seu marido como? Você vai lá o quê? Uma vez por semana, uma vez por mês? Não, vou todo dia ajudar o meu marido. E aí eu quis perguntar para o meu marido. Mas o que é todo dia? Você podia ser independente, ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu salário. Ele te paga algum salário, por acaso? Você vai lá todo dia? Ela falou, com aquela sabedoria popular. Olha, moço, deixa eu te explicar. O meu marido é um mecânico de mão cheia. Ele entende tudo de carro. Tem uma freguesia fiel, mas ele não é muito bom com os números, não. Então eu tenho que ir todo dia lá, receber o dinheiro dos clientes, pagar os fornecedores, e se ele se comporta direitinho, eu dou o trocado para ele, o fiozinho. Ou seja, no discurso, ela ajudava o marido no trabalho dele. Na prática, o marido era funcionário dela. Então entender essa nova classe média brasileira é entender que a velocidade da mudança foi tão grande que a gente tem um consumidor da elite que, como a gente viu lá no funk do banco do branco, do rap do branco do branco do branco, incomoda as classes A e B. Como antigamente era uma coisa mais restrita, tem pessoas que não têm a cultura de viajar de avião. Papote, você pode parcelar. Porto de Galinha, Rio de Janeiro, seja para onde for, eu acho que está mais fácil, você vai lá, passa o cartão e vai embora. Hoje, se viajar de avião, é mais exclusividade da classe A. Existem players aí do mercado, como por exemplo, o CVC, que acabou com a nossa boa vida. Eu mesmo, a mulher e meus dois filhos da gente, pegar um avião e ir para, digamos, para Natal. Do que ficar, sei lá, três dias dentro do ônibus, passando, é terrível o ônibus. Passando? É muito mais fácil, cartão de crédito, muito mais rápido, em duas horas, três horas. Você está num lugar em vez de três dias. Eu pude viajar, levar meu filho, minha neta, coisa que de ônibus sai mais caro. De avião também, dependendo das promoções que a gente encontra. Quando você está no aeroporto, as pessoas agora escutam até música no celular deles, sem fone. Você tem que pegar, tirar o fone e dar para a pessoa colocar. E você não é obrigado a qualquer tipo de música. Eu acho muito comum, mas para a maioria das pessoas que viajavam antes que não tinha esse conforto para a gente estar todo mundo viajando, eu acho que os mais grandões por aí, eles ficam um pouco incomodados com isso. Ficam. 55% da elite acha que deveria ser obrigatório ter versão de produto para rico e para pobre. 48% acha que a qualidade dos serviços piorou com a ascensão da baixa renda. 62% acha o reclamo do aumento das filas do cinema. 49% afirma frequentar apenas ambientes com pessoas do mesmo nível social do que eles. Mas não para por aí. 16% acham que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas de entrar em certos lugares. 26% acham que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejadas na região. E 17% acham que todo o estabelecimento comercial deveria ter elevador separado de patrão. e empregado. E esses são os que admitem. Esses são os que admitem. Mas qual é a diferença disso para aquele médico que atende segunda, quarta e sexta no convênio, terça e quinta no particular para não ter que misturar a clientela? Ou daquele sujeito que só porque tem o cartão de crédito que o Platinum tem entrada preferencial na fila do aeroporto? Não é isso? É a mesma coisa que nós, publicitários, marketeamos isso. É, companhia aérea, você chega lá na trânsito e fala, viu, gente, assim, ó, desejamos um bom dia a todos, em especial aos cartões dos Fidelidade Vermelho, e o Black, tipo vocês? A lógica da exclusão tem mercado. Triste mercado. Mas tem, efetivamente, meu irmão. Então, para a gente terminar, qual é o principal desafio para conquistar a nova classe média brasileira? O principal desafio é romper com o que a gente chama de dissonância cognitiva que separa o mundo corporativo do universo das classes CDI. É uma diferença na formação cultural, educacional, econômica, nas referências estéticas e linguísticas. Eu fiz um seminário uma vez lá na RBS, o Alex vai lembrar, que eu falava, sabe qual que é o grande problema do jornalista? Tem vários, mas um grande problema é que ele acha que o texto dele está bom quando o colega elogia. E não se teve leitura, não se foi entendido, não se a comunicação foi bem passada. Se ele acha isso, ele escreve com um repertório típico de jornalista para jornalista. Para vocês entenderem, vocês já leram um contrato na vida de vocês? É advogado escrevendo para advogado? O receituário médico. é assim que o seu leitor enxerga uma notícia que usa um repertório que ele não tem. Do mesmo jeito. Só para vocês sacarem, na prática, o que eu estou querendo dizer com isso. na prática é isso. O publicitário que acha que propaganda boa é a que ganha o leão em canes, acha um gênio aquela propaganda ridícula da Volkswagen no cachorro-peixe que ganhou o leão de ouro em canes e que não vendeu um carro. Porque o leão de canes não vale nada para quem mata um leão por dia para sobreviver. Nada. A minha provocação é que como você entende a forma que os caras pensam, o jeitinho que o brasileiro pensa, você está fora do jogo. Outro dia eu cheguei lá na Rádio Popular e tinha esquecido o meu crachá. Fui pegar na portaria e o Zé que é o porteiro olhou o meu celular. Falei, bonito, hein, seu Renato? É o cinco? Falei, é, Zé, é o cinco. Desculpa perguntar, seu Renato, só pagou quanto por ele? Zé, eu ganhei de um cliente meu, fui fazer uma palestra, ganhei, mas sei lá, ele deve custar uns... ele deve custar uns dois mil reais. Tudo isso, seu Renato. Cliente bom esse, hein? Bacana, mas vale a pena. Quantos megapixels tem na câmera dele? Eu, oito. Só isso, seu Renato? Tem TV digital? Falei, não, Zé, não tem TV digital. Como não, seu Renato? Então, o cara não tem nem TV digital, o Bluetooth dele é bom, pelo menos? Eu, o quê, Zé? Não, não é muito bom, não. Como é que o senhor faz para chavecar as menininhas do ponto de ônibus, hein, seu Renato? Eu não tinha entendido direito. Falei, como assim, Zé? O senhor nunca viu lá uma menininha no ponto de ônibus ouvindo música? Aí chegou para ela e falou, oi, está ouvindo o quê? Me passa por Bluetooth? Falei, não, Zé, eu nunca fiz isso. Não sabe o que está perdendo, viu, seu Renato? Olha, eu não queria dizer nada para o senhor, não, viu? Mas ainda bem que o senhor ganhou esse celular, porque se o senhor tivesse pago, ia ser um péssimo negócio. E aí, no alto da minha arrogância, como assim, no alto disso? Eu quis perguntar para ele, né? Ele abriu a gaveta dele e tirou um iPhone. Não era o iPhone, era o iPhone chinês dele. O iPhone do Zé tem câmera de 12 megapixels. TV digital. Bluetooth, que é uma maravilha, que transformou o Zé no rei da notação. e plasmem espaço para quatro chips. Quando ele falou isso, eu falei, Zé, você tem quatro bocas para falar, por acaso? E aí, eu levei uma das maiores lições profissionais da minha vida. O Zé virou para mim e falou, olha, seu Renato, eu sei que o senhor acorda cedo, sai tarde, de vez em quando eu vejo o senhor na televisão, vejo o senhor no jogo um dia. Eu não entendo direito qual o trabalho do senhor, não, mas o que eu sei é que o senhor não entende nada de pobre. Porque se o senhor entendesse só um pouquinho de pobre, o senhor ia saber que o meu celular era pré-pago, como a maioria do pessoal lá da minha vida. E que o bônus do pré-pago só serve para ligar para a mesma operadora, de Tim para Tim, de Oi para Oi, de Vivo para Vivo. Eles achavam que eu ganhava o cliente fiel, quebraram a cara, comprei o chip da concorrência. Eu ainda não tinha me conformado até ele me mostrar a gíria telefônica dele. E na gíria telefônica do Zé, o nome da pessoa, da operadora, virou o sobrenome da pessoa. José da Silva, Oi, Maria de Lourdes, Tim, fulano de tal, Vivo, para saber que chip ele ia usar na hora de ligar. Então, essa diferença, no jeito de sacar como fazer economia, como se comunicar, qual é a linguagem mais adequada para usar, é fundamental para quem quiser se comunicar com a classe C. Eu queria terminar com esse vídeo. Esse vídeo mostra um conjunto de anúncios publicitários que nós mostramos para pessoas da classe A e para pessoas da classe C para ver o que cada um deles entendia. A maioridade de Helma. Ah, essa aí eu acho que ele está passando que a Helma nos combina com tudo. Ele mostrou aí, massa, carne, frango, peixe, cabalhão. Aquela com qualquer um desses alimentos ela fica boa. Eu compreendo. Gostosuras. Vai ter esses sabores agora de Helma? Porque tem Helma e limão, né? Agora vai ter peixe, frango também. Sabe? É uma coisa gostosa para todo mundo comer? Tem que ser, né? Eu também acho porque o rolon é muito interessante e ele vira de cabeça para baixo. Isso acho legal. Ah, é? Eu acho, porque você, por exemplo, quando não é de cabeça para baixo você tem que virar e esperar um pouquinho, né? Umedecer o rolon. tem muito bem bolado. Bem bolado. Isso eu acho que é bem bolado. Ah, eu acho que eles fizeram, tipo, tem coisas que ficam melhor de cabeça para baixo porque às vezes você está usando um produto e ele está acabando e você tem que deixar ele de cabeça para baixo. Isso já vem de cabeça para baixo. Ah, proteção para as mulheres. Eu adoro isso aí. Eu não entendi muito bem porque o cabelo dela estava levantando por acima porque é rexona. O que eu entenderia disso? Você fala do cabelo dela ou desdorante? Eu acho que desdorante, eu acho que desdorante é interessante. Eu acho que foi uma revolução que veio uns tempos para cá que isso vai ser muito bom. mas pelo cabelo dela eu não entendi se não fosse a gel. Antigamente, não tem nem a neve. Antigamente, mulher bonita é avião, hoje é ultra leve. Esse regime, então, tipo, tem que tomar agora natais, sabe assim? Daí com essa frase, antigamente, era bonito com aquele corpão, hoje em dia eu estou pensando que eu amagreço. Se tiver alguma coisa que comprova que o refrigerante se amagreça, eu acho legal, né? Bom, é uma arte interessante, uma parte de patins, magra, e um guaraná diet. Antigamente, mulher bonita era avião, hoje é ultra leve. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não estou aqui. Tudo bem, você vai tomar, então, você só fica mago se tomar sem refrigerante. Então, pessoal, isso é aquilo que meu professor de teoria da comunicação falava. Comunicação não é o que você fala, é o conceito do locutor. Entende? Então, a mensagem que eu queria desejar para vocês é que, nesse novo Brasil, os profissionais só vão conseguir os melhores empregos, as empresas só vão conseguir crescer, vocês só vão conseguir vender jornal ou ter em bom a vir na televisão, se vocês forem capaz de comunicar de uma forma que as pessoas efetivamente entendem. Eu não sei se vocês sabem, mas no ano passado, sete milhões e meio de brasileiros viajaram de avião pela primeira vez. Sete milhões e meio. Metade deles não sabiam que era check-in. Achavam que check-in era o check-in que ele tinha que assinar para comprar passagem a energia. E era check-in assim no diminutivo porque estava em promoção. Sério. Nós acompanhamos uma dessas famílias, eles fizeram, compraram um pacote turístico, foram para o Nordeste, entraram no hotel e no dia seguinte eles iam fazer o tal do City Tour. Vocês lembram o City Tour? e daí no City Tour. Eles perderam o horário do City Tour. O nosso pesquisador ficou lá esperando os caras. Porque eles tinham perdido o horário do City Tour. Daí chegou lá um casal de 40 anos de idade. Eles chegaram com a forina e o nosso entrevistador perguntou, mas vem cá, o que aconteceu? Aí sabe o moço, a gente ficou vendo televisão e perdeu a hora mesmo. Mas ia dar tempo. Acontece que quando o meu esposo e eu, a gente estava saindo do quarto, ele foi colocar a mão na maçaneta e ele viu uma plaquinha escrito, por favor, arrume o quarto. E o quarto estava uma zona, tivemos que dar uma volta para arrumar a cama. Porque ninguém nunca disse para ele que aquilo era uma ordem dele para o hotel e não do hotel para ele. Então os profissionais que quiserem ter os melhores empregos, as empresas que quiserem conquistar o mercado, que mais cresce no Brasil, tem antes de tudo de fazer o exercício de humildade de se colocar no lugar desses milhões de brasileiros. Vai conversar sem preconceito, sem tentar catequizar, vai ouvir, vai entender o coração e a mente e conquistar o bolso de um mercado de mais de um trilhão de reais, um mercado que está no G20 do consumo mundial, um mercado que só aqui no Rio Grande do Sul consome mais do que a soma da Bolívia e no Paraguai, o mercado da nova classe média brasileira. Muito obrigado pela terceira presença. Agora é a hora de a gente trocar uma ideia, fazer perguntas. Vai ter um microfone circulando aqui no auditório. Antes disso, nós só vamos aproveitar o fato de estarmos aqui no palco e fazermos a primeira pergunta. Aí depois... Sim, aí depois vai pra cá. Tá, gente? Vamos começar por aqui, então, e aí vamos bater um papo que a gente tem bastante pra conversar. Obrigado. Eu vou dar uma pergunta para você. Eu, por exemplo, podia fazer sobre isso porque essa pergunta parece que ele vai assistir hoje, eu estou comparando as informações e a gente pediu para ele diminuir para cá. Só que eu achei uma coisa importante para o estudante de comunicação que é, quando ele fala da capacidade de conexão da nova classe média ser muito mais conectada do que comparativamente com a geração anterior, o impacto disso na formação de opinião. Porque a gente é acostumado com uma visão muito preconceituosa sobre a juventude, juventude de não ser tão importante na rede familiar, na formação de opinião. E isso é uma mudança muito significativa. Tinha outras... Eu fiquei cuidando e perguntei para ele. É tipo uma sacanagem, né? A pessoa pede para o cara encurtar, o cara corta a parte, ela pede para ele falar de novo. Mas eu acho que para quem estuda a comunicação é importante entender o que é essa conexão faz na rede familiar, nas relações sociais, o impacto que esse jovem passa a ter na família por ser mais conectado. Boa, vamos lá. Oi, fazer uma pergunta para vocês aqui. Levanta a mão para mim aqui, quem... O pai tem faculdade. O pai tem faculdade. Levanta a mão de novo para mim, quem é o pai tem faculdade, por favor. Obrigado. Na classe C, é o oposto. Você vai em qualquer faculdade de classe C, você descobre que os jovens estudaram mais do que os pais. 71% dos jovens no Brasil e 69% dos jovens do Rio Grande do Sul estudaram mais do que seus pais na classe C. De cada 100 reais na classe A, 55 reais do trabalho... De cada 100 reais que o pai na classe A bota dentro de casa, o filho bota 55. Na classe C, o filho bota 96 de cada 100. E eles são muito mais conectados do que o pai. Quem influencia mais na família, quem estudou mais ou menos do que o pai. Quem é mais ou menos conectado do que o pai. Quem contribui mais ou menos para a renda familiar. Então, o jovem, essa geração C, acaba sendo o novo formador de opinião dessa nova classe média brasileira. E isso é importante, porque se o jovem saca isso, além de decidir o próprio voto, ele passa a influenciar o voto dos pais. E isso tem a chance de mudar muita coisa no nosso Brasil. Oi? Se tu acha que... Como é que você chama? Luísa, se tu acha que o jornalismo assim não está servindo bem o pessoal da classe C, o que justifica ter tantos jornais, telejornais populares, se todas as revissoras fazem, menos da IPS, por que as pessoas não mudam de canal e por que isso sobrevive se a gente não está conseguindo comunicar direito? Ótima pergunta e a gente atendeu tanto a Globo, quanto a Record, quanto a Bandeirantes, exatamente estudando isso. não é que não atinhe, você atinge um pé, você vai pegar a audiência desses programas a grosso modo, é 15%. E não tem um diabo do anunciante. Sabe por que eles fazem isso? Porque o modelo de distribuição de verba do governo federal prevê a audiência média das emissoras. os caras passam três horas no ar com um programa de jornalismo que bateu uma audiência de 15%, de 15 pontos, de 10 pontos, sem um anunciante. Sem um anunciante. que o Brasil está terminando. Está terminando. Está, aqui no Rio Grande do Sul todos têm o tempo inteiro, tipo, uma órfã na Record. Eles têm merchan o tempo inteiro. Tipo, ele dá três notícias e vai para o merchan, que é isso que sustenta. Mas tudo bem, mas são expedições grandes. Vou botar aqui exatamente no SEMA. Vou pegar na Bahia, por exemplo. Eles têm merchan de produtos que não têm condições de anunciar em filmes de 30 segundos. Em geral, são produtos menos conhecidos do que são os produtos. Aqui eu não sei como é que é, mas lá na Bahia era o grosso disso. Porque as grandes marcas não querem estar associadas a um tipo e um modelo de comunicação. Qual é a vantagem deles, do ponto de vista de comunicação? Eles falam uma linguagem que as pessoas entendam. Eles repetem 20 vezes a mesma coisa. Tacou o negócio, caiu a moto, acidente de moto, a roda está girando, o cara fala, olha a roda girando da moto. Então, eles conseguem ter uma comunicação mais inteligível. Mas eles erram a não conseguir passar um outro modelo de mensagem. A segunda coisa que justifica a audiência desses caras é o discurso do justo, o justiceiro. num cenário que eu não confio na polícia, que eu não confio nos políticos, eu confio no jornalista que vai lá, dá a opinião e mete o dedo na cara. Por outro lado, qual é o outro lado da história? Qual é o outro lado da notícia? A gente estava fazendo uma pesquisa sobre jornalismo outro dia, falei, qual é a sua grande dúvida sobre jornalismo? Ah, eu sempre tive curiosidade de conhecer quem é esse tal de Dow Jones. Minha esposa acha que ele é primo da Nasdaq. E o William Bonner fala tudo isso toda hora na televisão e nunca ninguém explica o que é Dow Jones e o que é Nasdaq. Então, por um lado, eles têm uma linguagem bacana, mas que tem teto de crescimento, porque eles não conseguem avançar no assunto, eles não prestam o serviço e, por outro lado, eles conseguem, você tem um outro modelo de concorrência que adora achar que falar complicado da audiência. Enquanto o pai circula no microfone para outras perguntas, dentro disso, qual é a forma eficaz então de comunicar na classe C? No jornalismo? No jornalismo, eu desculpe. Olha, a gente tem... A gente tem estudado muito essa questão e o que a gente vê? Em primeiro lugar, a importância de jornalismo de serviço, que é mais ou menos na publicidade, relegada a segundo plano, igual varejo. A propaganda de varejo não é propaganda. E isso vale para jornalismo de serviço. Jornalismo de serviço não é jornalismo. E o que é o mitotismo? É tão jornalismo quanto e é um tipo de comunicação que fique. Outra coisa, a gente fala, olha, utiliza uma comunicação com isso. O que é isso? É inteligível, simples e objetivo. É uma comunicação que todo mundo entende. se você não puder usar uma palavra difícil e simples, use a simples. Se não der, explique a palavra difícil. E com isso, você consegue ir crescendo claramente no modelo de audiência. E outra coisa, não tem jeito. Nada, nada é melhor do que bons personagens. E aí, emoção ou racionalização? Depende do assunto, depende do momento. agora, em geral, as pessoas acham que o âncora tem que se segurar para dar opinião e que o comentarista pode falar bastante. Só entrando na polêmica da Xerazade, só para a gente, que é uma polêmica que está todo mundo comentando, trabalhando. assim, ela é uma topeira. É. Não tem problema nenhum, já falei isso lá no SBT. Agora, infelizmente, ela representa a opinião de parcela importante da sociedade brasileira. se ela estivesse num jornal, tudo bem, mas ela está numa televisão com uma concessão pública fazendo apologia ao crime. Desculpa, não dá. O jornal é uma concessão privada, não é uma coisa. indiferença no tipo. Achar que a mesma liberdade de falar qualquer coisa que você tem no jornal vale para uma concessão pública, não serve. Mas o fato é que a audiência subiu, e subiu porque ela representa a parcela importante da sociedade brasileira, infelizmente. Quem é? Ela. Oi? Oi? Boa noite. Oi? Você explica essa tendência lançada pelas novelas? Por exemplo, o Malte, agora, do Giovanni Torelli, como você explica esse consumo? Muito legal. A gente estuda muito novela, eu falei que a gente ajudou a Avenida Brasil, ajudou a Enche-a-Chark, que era a novela das empreguetes também. A nossa hipótese inicial era que as novelas lançavam tendências. Só que quando a gente estava vendo o clone, que nem é na época de vocês, ninguém saía de burca. Vocês viram que não vale a pena ver de novo, vocês vão virar logo. Então, ninguém saía de burca na televisão, na rua. O que a gente viu lá estudando isso, presente no projeto, é que eles são muito bons para pegar tendências que estão latentes, que já existem na periferia, que a classe A e B não se tocavam. aí eles botam na televisão e aquilo vira como uma grande caixa de ressonância. Então, não adianta você inventar uma moda que não tenha nada a ver com a vida real, que não seja algo que efetivamente pode ser utilizado. Então, você pega uma moda que está lá, está para estourar, bota na TV e... isso vira. Isso vira estratégias, por exemplo, da Casa Bahia poder colocar os sofás da novela e falar que é igual o que está na novela. Isso vira uma oportunidade, uma equação. Agora, se o sofá for muito feio, não adianta estar na novela. É isso que eu estou... dizendo. É uma competência que a Rede Globo de televisão tem melhor do que qualquer outra no mundo, se for piado, de sacar aquilo que está para explorar e rapidamente dar uma ressonância nisso. É só um outro detalhe que eu acho que vocês não estão atento a programas como Profissão Repórter ou como a Liga que está construindo um novo modelo de comunicação jornalística que é quase antropológico no sentido de que você vai fazer pesquisa etnográfica com as pessoas. Você está lá, presenteando, não fazendo juízo de valor, mas vivendo, conversando. Isso é uma tendência que efetivamente veio para ficar. É novo, ainda não tem audiência que deveria ter, mas é fortemente jovem e com vínculo claro no contato mais imediato com as pessoas. Não, eu estava... Se é pelo formato, ele é um pouco mais colaborativo, mais parecido com a lógica que a gente acaba formulando pensamentos depois na internet, que é toda mais colaborativa. Será por isso que estamos falando isso? É por isso também. É verdade, é mais colaborativo, tem mais forma, é mais interativo, você vai quebrando, você tem dinâmicas diferentes, mas também é uma forma que quebra preconceitos. Eu vou fazer uma inscrição e comentar para vocês um workshop que a gente fez há cinco anos atrás do jornalismo da Vida Globo. A gente perguntou, assim, foi... Sabe na época em que a Record teve pico de audiência? E as pessoas perguntavam, mas por que assim? Porque boa parte dos evangélicos que são a congregação religiosa, que mais cresce no Brasil, acha que a Globo tem preconceito com relação aos evangélicos. Eu falei, nossa, que absurdo. Não temos nenhum preconceito com relação aos evangélicos. Falei, que interessante, deixa eu te perguntar, três milhões de pessoas na rua, é fato jornalístico? Em algum lugar do mundo? Três milhões de pessoas na rua, é ou não é um fato jornalístico em qualquer lugar do mundo? Claro que é, nós até cobrimos a parada gay, tinha um pouco menos, um milhão, mas cobrimos. Eu falei, e os três milhões da Marcha com Jesus, vocês cobriram? Não cobriram. No ano passado, vocês pela primeira vez deram uma nota, era para mostrar o lixo que ficou na rua depois da Marcha com Jesus. Isso mudou tanto na Globo que agora eles adotaram o Silas Malafaia, que é o pastor, Silas, meu amigo, estão lá, cinco links ao vivo na Marcha de Jesus. A última novela, tão importante quanto o beijo gay do Félix na novela, foi o batismo de um filho numa... e o casamento e depois o batismo do filho numa igreja evangélica, que nunca tinha existido evangélico, só parecia. Quantas novelas espíritas vocês já viram? Os espíritas são 6%. Isso os evangélicos só apareciam como críticos. Pessoal, eu não sou evangélico, eu não sou espírito, eu estou nem aí para isso, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que num país laico como o brasileiro, lidar com a diversidade religiosa é tão importante quanto lidar com a diversidade de gênero, com a diversidade racial. e não lidava. Isso afastava as pessoas da Globo. A Globo mudou isso, voltou a crescer a audiência, voltou a falar para essa nova classe média. Boa noite, Renato. Boa noite, deputada Mamela. Não sou da área do jornalismo, sou bacharel de direito pela UNISC, Santa Cruz do Sul, e eu queria a tua opinião a respeito daquele fato que nós acompanhamos na mídia, já que estamos na seara da mídia, da morte daquele rapaz lá, o DJ, o TG, lá do Rio de Janeiro, aonde a apresentadora Regina Cazé, eu li em alguns jornais que ela foi criticada por fazer um sensacionalismo em cima daquele fato. já algumas pessoas entenderam que ela já estava quase se direcionando para uma apologia ao crime. Então, eu queria saber a tua opinião sobre esse tema que está sendo bem visível, as pessoas estão criticando de certo ponto esse programa que ela realizou. Vou começar respondendo o Fâncio. Eu sou homem, eu sou branco e eu sou empresário. e eu sou um privilegiado por ser homem, por ser branco, por ser empresário. Eu tenho menos chance de ser morto pela polícia. Eu tenho menos chance de ganhar menos no mercado de trabalho do que o jovem negro ou negra mulher da preferência. se a gente não entende isso, a gente não entende o que aconteceu lá. Ele era suspeito porque ele era amigo e estava na favela. É disso que a gente está falando. O preconceito existe de uma forma mais presente no cotidiano do que se pode imaginar. e as pessoas acham que ela fez sensacionalista porque no Brasil infelizmente se acostumou a ver notícia de jovens negros mortos. Isso foi naturalizado. Isso virou senso comum. Aconteceu que esse cara era um artista que já tinha ido no programa e eu pergunto para qualquer um de vocês se matassem justamente algum colega de vocês. O que ia ser feito? Não ia parar a PUC se fosse alguém assassinado aqui na porta? É disso que a gente está falando. Então, eu acredito que a Regina Casé defendeu o que ela achou justo defender. E que bom que ela fez isso. Muito melhor fazer isso do que vender camiseta falando Somos Todos Macacos. Você quer saber a minha opinião sincera? É isso. Apesar de eu achar que o movimento errou ao não aproveitar a chance de ter personalidades no mundo inteiro de fazer o combate a gente. Errou. Inclusive, não foi o movimento da elite. Dois meses antes, a central única das favelas, a Gufa, lançou a campanha Somos Todos Macacos dois meses antes. Como é? Mudou os faces? É, mudou o branco para o preto. E o melhor argumento do mundo fala, olha, quando uma criança na escola for chamada negra, for chamada de macaca por um coleguinha branco, ela vai dar uma risada e vai falar, você também é. Muito mais legal, muito mais pegando. Bolada por pessoas, por militantes, negros, historicamente negros, que já sofreram batidas na polícia. Não sei se vocês sabem, mas a média de jovens que sofreram batidas no Brasil, desculpa, de brasileiros homens que já sofreram batida na polícia, é 42% dos homens no Brasil já sofreram batida na polícia. 42%. Em média, 2,9 vezes. Homens na favela, 69% já sofreram batida na polícia com média de 5,8 vezes. Entendeu? Então, que bom que ela fez o barulho que ela fez. Porque talvez se ela não tivesse feito o barulho que ela fez, não ia ter descoberto que esse cara tinha sido baleado de fato, de outra forma, que tinha mexido no corpo. Não ia descobrir o que descobriu. Que bom que foi feito isso. Acho que é. O papel da indignação tem que ser o papel de todos nesse processo. E para isso, a questão primária disso é que os privilegiados, como eu, como muitos que estão aqui, entendam também o seu papel de privilegiado, que é, por ser da classe A e B, por ser branco e, portanto, ser menos vítima de racismo e de preconceito do resto da sociedade. A pergunta que eu quero fazer é um pouco curiosidade minha, mas é também porque eu fiz o meu trabalho de conclusão sobre exatamente a classe C na novela Avenida Brasil. Opa! O que eu queria perguntar é sobre o seguinte. Na novela Avenida Brasil, por exemplo, eu fiz, inclusive, porque eu virei fã da novela. Eu achei a melhor novela que eu já vi. E eu acho que muita gente já viu, muita gente pensa isso também. E, por exemplo, se a gente pegar um programa jornalístico, a aprovação não é tão unânime, digamos assim. Por que que, numa novela, todas as classes gostaram de ver o que estava sendo retratado e, quando se trata do jornalismo, digamos, talvez a classe que prefere ou a única que possa assistir é aquela a qual se direciona o programa? Boa. Vou tentar responder de duas formas. Primeiro, falando do jornalismo. Existe, historicamente, um grande formato de jornalismo que se demora para quebrar paradigmas. Um dos grandes problemas que se tem é de ter um jornalismo mais opinativo ou menos opinativo. Eu não vou entrar no método se é mais correto uma coisa ou mais correto outra coisa. Eu parto do princípio que essa história de personalidade nunca existia. Ao editar, você está sendo parcial, ponto. Simples assim. Por isso que eu defendo, já preguei com todos os meus amigos jornalistas quando eu falo isso, mas por isso que eu defendo o controle público de programação. Não, isso é censura. Não, não é censura. Isso é controle público de emissoras públicas. Censura é censura privada do número de emissora que decide o que pode ir ou o que não pode ir. Isso é censura. Privada de alguém que não teve nenhum voto. Foi isso. Mas polêmica a parte, o que acontece é que você tem padrões claramente estabelecidos de jornalismo e que demoram um tempo para mudar. Eu não acredito que o formato sanguinário vai ser o padrão que vai prevalecer porque ele é jornalisticamente ruim. Porque ele repete 20 vezes a mesma coisa. Porque ele é feito para o cidadão que está fazendo outras coisas enquanto a televisão está ligada em casa. e a gente já fez pesquisa sobre isso várias vezes. O índice de dispersão lá é outro. Por isso que não se incomoda tanto de repetir 20 vezes aquela notícia. Já já a gente mostra a cara do assassino. Daqui a pouco a gente volta com o fulano de tal que é o assassino. Fala 20 vezes para bater o cara lá. Só que ela está na mão do rosto. é uma outra pegada do ponto de vista do jornalismo. Por outro lado formatos novos de interação crescem. A necessidade de ter comentaristas cresce. Do jornalismo esportivo modelos como o Tiago Leifert que foi uma revolução na última copa de mudança que talvez a gente não tenha noção histórica do que é isso. Vocês lembram da hashtag Cala a Boca Galvão? O cara teve a coragem e o Luiz Fernando que na época estava no jornalismo esportivo de botar o Tiago Leifert falando Cala a Boca Galvão vamos explicar o Cala a Boca Galvão? Vocês têm noção do que revolução é isso no jornalismo esportivo? Na forma de mudar de linguagem? Então nós estamos falando de fato uma evolução. Por quê? Porque a comunicação como um todo sai da lógica unidirecional histórica do jornalismo escrito impresso da televisão principalmente em que você só podia falar e não podia ouvir você não tinha feedback você não tinha contrapartida para a lógica da internet que é a lógica do diálogo é essa lógica do diálogo que a gente está fundando agora é esse desafio da comunicação 2.0 por isso que o jornalismo ainda tem uma certa dificuldade tem uma certa ancor mas ele está avançando e está avançando e muito para essa interatividade para esses pontos com relação com relação a novela ela não foi a novela de maior audiência na rua mas ela foi a novela que nos últimos 15 anos mais causou buzz mais teve repercussão por quê? porque ela tinha uma verossimilhança com a realidade como nunca antes na história desse país ela tinha a periferia esculhambando a elite vocês lembram quando ela foi mudar para a elite lá? ela foi mudar para a zona sul e falava nossa os homens da zona sul não tem pegada olha eu fiquei com medo de ir no banheiro à noite porque ia poder acordar todo mundo nenhum vizinho aqui veio me visitar o que está acontecendo? eles esculhambavam a todo momento isso e foi essa que eu analisei no trabalho também fantástico obrigada boa eu dei entrevista para o MBC para o outro que eu posto para o mundo inteiro pessoal só para vocês entenderem o que foi a novela a Dilma Rousseff adiou o último comício dela para a presidência da República porque era no último capítulo da novela só para a gente entender o que foi enorme todo mundo ligado só se falava disso virou case é a Carminha virando a Carminha era a melhor de todos só um outro detalhe sobre a novela a Avenida Brasil consolidou já existia isso antes mas ela consolidou o modelo de vilão em que as pessoas torcem a favor consolidou isso pensando na lógica da narrativa qual é o vilão que as pessoas torcem a favor o vilão que tem uma estrutura triste para contar que justifique a sua vilania quando ele acha que a pessoa foi vítima no começo as pessoas causam uma simpatia pelo vilão parte do efeito teflon que o presidente Lula tinha ainda tem tem a ver com isso tem a ver com a identidade que ele construiu ao longo da vida e a história que ele conseguiu construir estou falando se foi está certo ou está errado só estou explicando o fenômeno por isso que cada vez que se atacava o Lula a popularidade dele subia isso isso é um negócio muito brasileiro o brasileiro aceita o vilão que tem uma boa história muito mais do que o mocinho chato vocês lembram do Cadinho na novela o Cadinho cresceu e fez sucesso quando abandonou a zona sul e foi morar na periferia é disso que a gente está falando essas boas histórias que a gente está falando o Brasil é um dos poucos países onde as pessoas torcem pelo amante vocês já repararam nisso? onde o Ricardão é o cara positivo nós estamos falando de um jeito de uma cultura que é muito mais principalmente o Brasil não é para principiantes é isso que a gente tem que entender aqui no meio boa noite Renato boa noite Manoela somos de Erechim não somos da área do jornalismo mas a gente sabe que a classe média também a classe C ela também existe nas pequenas e médias cidades a exemplo da nossa região e sabe que quanto mais você anda subindo o país ou no norte nordeste a exemplo de nós lá nas pequenas cidades temos apenas alguns meios de comunicação que são as 3, 4 redes de TV de massa que acabam definindo que tipo de informação que nos chega a internet na nossa cidade tirando o centro ela é a carro então diria que 10 ou 15% apenas da população tem a internet como uma ferramenta diária de pesquisa e o mais preocupante é que ainda o jornalista da nossa cidade não é um jornalista formado na academia ele é um jornalista que está no jornal fazendo a redação pelo patrocinador pelo apoiador do jornal e muitas vezes ou na maioria das vezes essa informação tem um objetivo bem específico dá para se ter esperança de que o jornalismo vai conseguir também chegar com qualidade com eu não diria fiscalização mas com observação o jornalista aqui da capital ou das outras capitais ele se preocupa no conteúdo da sua matéria porque ele sabe que tem profissionais à altura que vão observar lá nas cidades pequenas não tem muito isso porque a circulação da informação ela fica naquele reduto dá para ter esperança e expectativa que também as populações das cidades pequenas e médias terão acesso a uma informação mais destilada mais pura e mais próxima da verdade eu sou otimista sempre então sou um otimista estrutural eu vou dar um exemplo do outro a geladeira o televisor o ferro de passar roupa eram vendidos muito mais caros historicamente no interior do que nas capitais porque um só conseguia levar só ele tinha que oferecer e isso começava ele podia cobrar o preço que quisesse a democratização dos correios começou a mudar isso os caras começavam mesmo na TV aberta ele ligava para o número e comprava para que eles lavar e os correios efetivamente entregavam e com isso obrigou a ter que baixar o preço da venda desses desses produtos lá dentro a mesma coisa com correspondentes bancários que começaram a espalhar a internet está crescendo em uma velocidade absurda está crescendo em progressão geométrica ela cresce 30% ao ano nos locais que tem uma penetração mais baixa ainda a penetração de internet no interior do país de domicílios com internet está em 35% a média no Brasil é 49% o interior ainda é menor mas já é 35% ela não vai crescer via cabo ela vai crescer via telefonia via sinal digital que cresce em 4 vezes mais assim como a TV com a assinatura também está crescendo muito mais via satélite por outro lado você tem as grandes emissoras com uma política concreta de controle de qualidade do jornalismo no Amapá pode ser do Sarney mas tem um repórter da Globo pago pela Globo Nacional pela Globo Nacional que obrigou a cobrir o presídio a chacina no presídio de Pedrinhas você acha que interessava para a Globo do Maranhão cobrir aquilo todas as ligações que tinha não interessava só que também começa a ter um controle externo maior por isso então talvez demore mais mas vai chegar talvez demore mais mas está no caminho é só manter o otimismo deixa eu fazer uma pergunta até para ver se tem mais alguém para a gente já encerrando tu falaste antes que as boas histórias os caras que tem boas histórias por mais que eles sejam vilões eles são queridos hoje tem acontecido hoje não na verdade isso é histórico mas hoje parece que está sendo mais relatado o aumento grande dos justiceiros só que eles pegam caras que também tem essa história é um menino que nasceu na favela na maior parte das vezes ele é negro muitas vezes ele não teve pai ele foi criado só pela mãe que trabalhava fora e deixava ele com os outros oito irmãos vivendo numa comunidade que fazia de tudo para que ele fosse para aquele lado de tudo de tudo portanto ele tem uma história porque que esse cara está sendo amarrado e ele não é amado como vilão na novela ótimo porque ele não teve a chance a questão do justiceiro é no nível de racionalidade que ele não teve nem a chance de explicar e de contar quem era aquela história quando você pega essa mulher que vem no Guarujá eu não tenho a chance de explicar aquilo é um absurdo do absurdo tem a ver com o processo de histeria e de radicalização de opiniões que a gente está vendo e que é o lado perverso da internet que pouca gente a gente adora falar as coisas boas da internet de fato é uma revolução eu sou o cara mais favorável à internet agora a internet também tende a radicalizar e cristalizar opiniões também como nunca antes na história desse país então esse cara não teve a chance de contar só aproveitando a deixa para os bons obrigado assim o que que vende vende no sentido comercial ou vende no sentido jornalístico um bom personagem quem já fez televisão aqui sabe se a matéria tem um bom personagem a audiência sobe a nossa pesquisa de favelas que a gente lançou no próprio nosso palácio deu 13 minutos de fantástico está lá na nossa página do facebook o link 13 minutos de fantástico subiu 4 pontos do começo da matéria ao final da matéria cara 4 pontos de audiência do começo de uma matéria ao final da matéria não existe mais em nada é muita coisa qual era a vantagem personagens que contavam no seu histórico o personagem é o o o reason to believe da propaganda do jornalismo é razão para acreditar da propaganda do personagem eu vou dar um exemplo nós lançamos ontem algum tamanho de vocês tenha ouvido saiu em alguns jornais nacionais mas foi mais em São Paulo do que aqui a gente fez uma pesquisa sobre falta d'água em São Paulo falta d'água ouvimos 18.500 pessoas 23% dos paulistas que moram em casa que davam mais de 6 milhões de pessoas falaram que a água faltou depois depois entrou com a gente mandado de segurança na justiça eleitoral falando que era pesquisa eleitoral que não é tinha intenção de voto não falava do próprio candidato nenhum porque isso falava de matemática eleitoral e aí foi para a Folha sabe o que aconteceu? foi para a Home do UOL Home do UOL do maior portal do Brasil um monte de gente que nunca tinha visto falar do dado ficou sabendo e sabe o que que eles falaram? o governador acha que não vai o governador Alckmin acha que não vai faltar água eu e você você concorda com o governador? 77% discordava do governador muito mais do que o nosso isso é tiro no pé para isso tinha que ter um dado verdadeiro mas principalmente o personagem as pessoas não estavam concordando comigo elas estavam concordando com aquela mulher que teve que comprar copo e talher descartável porque não conseguia lavar na casa dela com o pai de família que não conseguiu tomar banho a televisão mostrou isso isso é verdade enquanto a gente não saca essa 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 veracidade no 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 jornalismo é alguma coisa errada o que aconteceu na tragédia do Garujá é horrível sobre todos os aspectos mas é muito positivo para dar razão aos críticos da Xenazade foi isso que ele fez se não ia parecer que era opinião de um contra opinião de outro mas não é isso o Boechá âncora do jornal da Bandeirantes foi para cima dela acompanhe esse case jornalístico porque isso vai entrar na história da discussão jornalística nas universidades o Boechá o outro de outra emissora falou é isso que dá jornalista para ir para a televisão defendendo o crime que teve que acontecer isso mas é muito bom para acreditarem no argumento de que um Estado democrático de direito ou justiça tem que funcionar se não funciona a gente tem mais a possibilidade de uma pergunta e antes eu só quero dizer uma coisa a gente gravou tudo na íntegra ainda está gravando e a gente vai disponibilizar depois e aí vocês vão ter a possibilidade de assistir eu não sei onde vocês vão ter um maram é assim ó o de ontem cuja já está disponível no Youtube e esse vai para o Youtube também então além de quem não conseguiu vocês também podem divulgar para quem não conseguiu vir até aqui porque não teve transmissão online até eu estava anotando algumas coisas para já passar para a internet depois porque uma galera estava com a expectativa da transmissão online então na segunda vai estar com a com a versão já virtual para vocês poderem ter a palestra permanente dele e também divulgarem tudo isso demais no Youtube aí procurem vai estar no meu canal lá Manuela W é o outro canal o deputado é Manoel tá com Manuela com o tá o nome do canal meu nome pra mim é Manuela W Última pergunta aqui então Luisa queria te fazer uma pergunta sobre o estatuto do entretenimento na notícia e isso acontece no jornalismo popular eu entendi desculpa entretenimento na notícia na informação tem uma autora descrevendo que é infotenimento que está acontecendo não só no popular tem peito também às vezes eu fico tentando achar explicação assim para essas coisas eu gosto de entretenimento por quê? porque eu trabalho com jornalismo a manhã inteira porque eu chego em casa eu estou exausta e eu não quero que está funcionando principalmente em jornalismo que é com o que eu trabalhei então tipo eu mudo de canal e o que está acontecendo o horário do meio dia quando eu chego em casa está dando só jornal o horário do meio dia só jornal o que acontece eu não sou classe média eu reconheço isso porque eu estou estudando há mais tempo até então minha mãe não reconhece minha mãe acha que ela é classe C é uma mãe que paga minha faculdade 2 mil reais isso não é classe C porque ela não entende mas como eu estou estudando já consegui entender um pouco melhor então eu queria que você me dissesse assim como é essa parte do outro de entendimento da notícia se isso é uma característica exatamente da classe C ótimo acho que não é da classe C acredito que e alguns modelos vieram efetivamente para tem gente que passa da linha esse limite entre como é que eu vou explicar isso uma coisa é a informação a outra coisa é a formação a informação é o hard news é notícia na hora dada esse em geral vão ser um conjunto de formatos mais quadrados só que o consumidor em especial da classe C começa a ter uma necessidade de ser também formado para isso nós podemos entrar na discussão teórica se é papel do jornalismo ou não é papel do jornalismo formado eu não tenho nenhuma opinião sobre isso e acho que é uma discussão teórica que tem que ser efetivamente vista mas modelos como a versão original do hoje em dia que a Record passava por exemplo é um modelo que de alguma forma está falando das coisas que estão acontecendo e traduzindo isso para a vida real é um modelo que tem mais a ver com reportagem do que com notícia eu não acho que seja menos jornalismo por causa disso é óbvio que você tem que tomar todos os cuidados com a questão da opinião de tentar manter uma não digo imparcialidade porque como eu disse não acredito em parcialidade mas tentando manter uma certa isenção no afastamento efetivo da notícia mas ao explicar mais calmamente determinada notícia ele e falar várias vezes a mesma coisa ele consegue explicar de um jeito diferente do que o policial da Tena efetivamente explica talvez um jornal que consiga fazer isso e ainda se manter com cara de jornal é o Jornal Hoje o Jornal Hoje tem notícias mais longas personagens melhores o tom da âncora é mais calmo e é mais tranquilo o Jornal Hoje consegue isso o Jornal Hoje tem matérias especiais em que eles vão falar sobre culinária tem um espaço diferente no termo eleváquica tem um jeito mais calmo tranquilo de efetivamente conseguir se comunicar acho que ele ainda tem gordura para ir um pouquinho mais ainda para o entretenimento do que efetivamente tem mas hoje está no o que talvez melhor se aproxima nesses dois casos eu não quero entender uma coisa eu acho que isso tem a ver com as pessoas cada vez mais saturadas e tipo que a gente está sempre quer aí eu vejo muitas pessoas que chegam em casa e não conseguem expressar de alguma coisa aí vai fazer ela está louca e não está ouvindo rádio ou com a loja cinematista ou no mundo enfim mas tem a mesma coisa a gente tem que fazer não conseguir mais focar a concentração nos momentos de fazer porque tem muito trabalho ela está trabalhando muito e ela tem um papo muito então estão saturadas esse sentido ou como ela é não sei acho que talvez para alguns tenham tenha isso a ver mas tem uma questão de tom também de deixa eu entender vamos dizer vamos trazer isso para a minha realidade isso tem a ver com a minha vida o que o especialista acha nisso vamos acompanhar eu vou dar um exemplo um outro exemplo disso o fantástico o quanto que o fantástico é um programa jornalístico hoje é o quanto que deveria estar na coluna de entretenimento da Globo estou provocando vocês aqui porque muitas vezes a gente tem uma intolerância com hoje em dia que não tem com o fantástico pela cara mas assim o cara está em pé está conversando inventaram o sofazinho agora que estranho e compensação quando ele entra com uma matéria mais longa para um cara que não é jornalista é médico como o Drauzio entrou o fantástico sai do terceiro lugar e volta para o topo da audiência com uma matéria que era que poderia tranquilamente estar em qualquer programa feminino da tarde a matéria do Drauzio podia ser um VT de qualquer programa feminino da parte da tarde o fantástico estava lá embaixo no Drauzio voltou então só estou provocando para dizer assim como o Brasil vive num momento de eu não sei se isso é bom ou ruim mas de uma separação efetiva de forma e conteúdo é o loirinho de dread no cabelo é o cara com a camiseta do Che Guevara que bota no Maluf é um forma e conteúdo nem sempre estão andando juntos então a gente não pode julgar as pessoas pela forma e nem os programas pela forma talvez algumas formas sejam mais adequadas para conseguir uma audiência maior para o conteúdo relevante então se for para garantir um conteúdo relevante relaxa na forma é basicamente isso pessoal quero agradecer muito a todos tem muita gente que veio do interior inclusive da minha cidade Santa Cruz do Sul mostra é que os alunos ouvem isso é todo saco cheio eu quero agradecer muito na verdade a todos que vieram principalmente aqueles que vieram de fora também da faculdade agradecer mais uma vez Manuela pela oportunidade de trazer o Renato que é amigo mas fazia tempo que não vinha a essa casa muito obrigado Renato mais uma vez nos vemos no sete aqui em setembro em setembro estaremos aqui certamente valeu pessoal valeu Camila Porto para o Jornal da Famecos estamos diretamente do novo gasômetro em Buenos Aires onde na noite desta terça-feira o Grêmio fez seu último coletivo e reconheceu o gramado que será palco da grande decisão desta quarta-feira contra o São Lourenço pelas oitavas de final da Libertadores Enderson Moreira manteve o mistério e não revelou o time que entrará em campo amanhã a dúvida só será esclarecida minutos antes do jogo e não revelou o fim